Vamos aqui para mais um vídeo Desta vez vamos cair aqui no parque agradável E já tem que cair alguns gajos Vamos lá ver como é que isto nos vai correr Vou cair para esta casa Vou tentar vir para esta casa Aquela ali ao lado já foram Só que é baú amigo Aqui está aqui baú Uma M4 Pistola dupla, não é se uma pump Tenho que ir pump Não ia ser mesmo isto que eu queria Fuziando aqui gajos Estimando aqui Estimando aqui Música Tá aqui um gajo. Eu não estou aqui ao canto. E aí, agando a zarola. Aquele gajo, não sei para onde é que ele foi Quem morreu Ah por isso é que a gaja nos durou tanta vida Tinha logo esta arma Já estamos com 2 kills Preciso de shield agora Preciso mesmo de shield Parecia que nem consegui chegar Ainda não aqui outros gajos Onde é que andam os gajos Onde é que andam os gajos Opa 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 Deve ter sido ali do fundo Opa 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 A B Opa Bem vamos embora 18 gajos 5 kills Agora 17 gajos 11 gajos Opa Um gajo ali Acertei Vamos ver o shield Um gajinho atrás da caquinha Da lá amigo Não sei se gajos vai ser afetado pelo tempestade não? E ai vai Uuuuui que esse tipo passou Mas muito ao lado Mente lá a cabecinha amigo Obrigado Opa Isto quer Que a tua era melhor do que a mim Menos 8 gajos de 6 kills vamos lá E este gaj já tinha sniper Que vou trocar por isto Que vou trocar por isto Também já tinha A nova arma A sequer com o silenciador Menos está muito boa esta sequer com o silenciador Deixem nos comentários o que é que vocês acharam desta nova arma Menos 7 gajos 6 kills vamos lá Estamos bem E para ninguém estar a matar porque deve estar toda a gente acampada não? Aproveito que ninguém está aqui no monte Vamos Vem para cá eu Opa Há um airdrop ainda aqui Ah não O que é que vem vira vira Não vem vira vira Ok vou só abrir o shield Tomar rápido o medikit Apesar de já estar a vira tempestade Apesar de já estar a vira tempestade Vamos vamos lá Mas eu não vou levar isto Vamos levar o rocket 4 gajos agora Não Ai que eu vou levar dentro a tempestade Não não vou Não não vou Já está ali um gajo Faltam 4 Faltam 4 Gajo cagar Gajo cagar A Yuga está aqui mesmo Tá a sor Mataram-no sou eu e mais aquele exame Para pegar a arma Um gajo ali Perder E Eu vou pegar o Pessoal Apenas Acho que Então amigo, tudo bem? Olha, fica para a próxima A tua vitória fica para a próxima Agora chora Que o gato se conseguiu aqui mais uma vitória Mano, espero que tenham gostado Conseguimos aqui mais uma vitória royal Aqui com 7 kills Podemos ter tido um pouco mais Mas já não foi mau Manos, se são nós não sejam de subscrever o canal Deixem-se o seu like E ativem o sininho por receberem todas as notificações Eu sou o gato Fiquem bem e até ao próximo vídeo Tchau